Vou falar sobre um bom complemento para essas lindas três malas de alumínio que você vai usar tanto na sua 1250 de Venture quanto na sua 850 de Venture. Aqui ó, essa é a bolsa de tanque. A instalação dela é super simples, ela é presa aqui por três encaixes. Nessa parte de cima aqui, que é essa parte toda transparente, né? Que vem com esse plástico mais reforçado aqui. Você pode tanto colocar um tablet como pode colocar um sistema de mapas de papel cartográfico mesmo, né? Para que você tenha acesso e fácil visualização. Como a gente sabe que essa bolsa aqui, ela está por cima do seu porta-treco aqui da sua 1250 de Venture, para não perder aquele porta-dinheiro do pedágio, a gente tem aqui bem fácil, bem à mão, também aqui uma bolsinha para que você possa colocar dinheiro, colocar alguma coisa de valor que você queira que fique mais perto de você. Parando a sua moto, você retira facilmente essa bolsa da moto, pode levar ela transpassada, pode levar ela aqui segurando com a própria mão. Ela encaixa perfeitamente, é feita para a 1250 ou para a 1200 Adventure, encaixa no seu banco. Aqui na parte de cima, a gente abre ela e a gente tem um mega espaço aqui para você poder colocar os seus pertences. Isso aqui também, você fecha, dobra e aqui a gente também consegue deixar esse bolso aqui totalmente impermeável. Tem a designação da BMW, como eu já mostrei lá na jaqueta, que a gente chama de waterproof, a prova d'água. Então, coloquei as minhas coisas de pertença aqui dentro, fechei, virei aqui certinho. Vou fechar o zíper, o zíper dela também tem um tratamento emborrachado para que não entre água, numa chuva forte ou coisa do tipo. Ela tem também essa expansão aqui de litragem que a gente consegue expandir. Caso eu não precise expandir isso aqui, eu fecho esse outro zíper de apoio aqui, tá? Então, ela tem todo esse tratamento aqui emborrachado justamente para que não penetre água. Se eu tiver coisa de muito valor aqui, eu ainda posso fechar e colocar um cadeado aqui no meio para que ninguém abra o meu zíper também, tá? A bolsa de tanque da BMW, ela tem os seus 13 litros de capacidade. Conjunto com os 114 litros, você fica com 127 litros para poder levar as suas coisas durante a sua viagem. E isso é muito legal. Beleza, gente? Agradeço a você que acompanhou a gente até agora. Não se esquece aí, ó. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. Ativa as notificações aí para você ficar por dentro sempre que a gente lançar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Compartilha naquele grupinho do WhatsApp lá para a galera ficar sabendo das três malas de alumínio, da bolsa de tanque. Isso é um complemento muito bacana que você leva para a sua viagem e você agrega muito valor na sua pilotagem. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.